E o Mando Bem de hoje está especial. Como todos sabem, nós estamos atravessando uma crise sem precedentes. E eu resolvi convidar alguns amigos e empresários de alguns estados do Brasil para compartilhar com vocês suas ideias e seus conselhos. Vamos todos juntos atravessar e superar esta crise. E eu já começo o programa convidando o poeta cordelista Paulo Medeiros. O mês de abril já começou. Vamos seguir, minha gente. Tenha Deus no coração para dar um passo à frente, que o seguinte vai ligeiro. Porque Deus é companheiro. Ele está sempre presente. Tendo Ele em nossa mente, tudo é feito com alegria. O trabalho dá prazer, renova nossa energia. Nada fica impossível. Só Jesus é imbatível e é nosso melhor guia. Para vencer a cada dia, mantenha a dedicação. Siga firme até o fim, sempre com o pé no chão. Assim nunca desanime. É melhor que se anime. E faça sempre boa ação. Se o tempo está difícil, pegue como aprendizado. Cada momento da vida por você será levado. E no dia que precisar, de tudo vai recordar. Para ser bem utilizado, o melhor irá chegar. Bote isso na lembrança. Que após a tempestade, vem sempre uma bonança. Está difícil de passar. Deus pode tudo mudar. Nele tenho confiança. E para começar as dicas, eu já convido meu amigo e empreendedor, Geraldo Monteiro. Olá, amigos. Olá, amigo José Ramalho. É um prazer estar com vocês. E a todos aqueles que acompanham também o programa Mandou Bem. Em momentos como esse, eu sei que é muito difícil você parar para refletir. Mas é importante que vocês façam a autoavaliação dos seus respectivos negócios. Por exemplo, como é que sua empresa está hoje? Como é que ela poderia estar? E o que é que você tem que fazer para chegar lá? Certamente, após passar dessa fase, nós vamos ter que nos reinventar e nos apresentar para o mercado com uma nova forma de competir. Uma nova forma de atuar. Isso porque, vocês estão acompanhando aí, muitas pessoas hoje estão conectadas. Seja ela via seu smartphone, seja ela via um tablet. Enfim, das mais variadas formas. Isso tudo também muda a forma de se fazer negócio. Muda a forma de se fazer relacionamento. Hoje, cresceu muito a venda eletrônica. E você? O que é que você está fazendo para também aproveitar esse momento? Assim como as grandes empresas estão hoje, todas elas trabalhando para oferecer os melhores serviços, os melhores produtos, com qualidade acessível, para todos os perfis de consumidores. E nós também, empresas pequenas, temos essa oportunidade. Basta que a gente faça uma avaliação, que a gente conheça o nosso perfil de consumidor, conhecemos o nosso perfil de público também, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, nós também podemos inovar nossos negócios. Então, é importante que vocês façam essa auto-reflexão. Muito obrigado a você e a todos que acompanham o programa Mandou Bem. E continuando as dicas, agora eu convido o consultor Albirio Gonçalves, aqui de Natal. Ultimamente, eu tenho dedicado muito do meu tempo a dar apoio e suporte aos meus clientes, para que eles possam tomar as melhores decisões possíveis desse ambiente tão tumultuado. A pandemia do coronavírus, a Covid-19, veio tumultuar todos os mercados do mundo inteiro. E está muito difícil tomar decisões, porque ninguém sabe o que vai acontecer daqui a um minuto, e porque ninguém tem respostas. Então, temos que analisar tudo com bastante profundidade, e também é preciso ser rápido nessa tomada de decisões. São decisões para hoje, e são decisões para o futuro. Temos que estar atentos ao que o governo vai fazer, para dar suporte aos empresários, às empresas, aos profissionais, aos funcionários. Temos sim, mas temos principalmente que olhar para dentro. E como empresário e como gestor, pensar o que é que eu posso fazer para melhorar a empresa, mesmo nessa situação tão ruim, para que ela volte ainda melhor. Tá bom? Olhar para dentro, faz bem neste momento. Grande abraço. Valeu! E agora eu convido a primeira mulher a participar do nosso programa, com as suas dicas. A empresária Nilce Cunha, direto lá de São Paulo. Estamos aqui hoje para participar, junto com o Jusseir Ramalho. muito obrigada pelo seu convite, adorei. E estou aqui para fazer um apelo para você, que é empresário, um apelo para você, que é dono de uma agência de eventos, de uma agência de publicidade. Não cancele o seu evento. Não cancele. Transfira. Transfira para a pós-pandemia, transfira para o segundo semestre, mas não cancele o seu evento. Nós precisamos muito manter a economia ativa e as pessoas trabalhando. Juntos, vamos vencer mais essa. Muito obrigada. E direto do Rio, vamos ouvir o administrador de empresas, Walter Siqueira. E aí, Jusseir Ramalho, é um prazer enorme me dirigir a você e todo o seu público. O Brasil não perde oportunidade de fazer a coisa errada diversas vezes, até que consiga fazê-la de forma certa. O que nós estamos vivendo nessa crise do coronavírus é a exemplificação real dessa tradição da cultura brasileira. Começamos mal, começamos atrasados, negando a crise e a polarização política de um lado e de outro. Agora estamos no extremo máximo de achar que quem defende a economia é contra a saúde, quem defende a saúde é contra a economia. Nunca, nunca mesmo, precisamos tanto de uma liderança que pudesse unificar o país e fosse capaz de juntar as diferentes instâncias, os diferentes níveis de governo para uma proposta, uma unidade de direção e unidade de comando. O Brasil vive uma crise sem precedentes, o Brasil não, o mundo. Nunca houve a paralisação total da economia como estamos vivendo agora. Portanto, Jusseir, uma mensagem otimista, como você disse, a gente tem que ter o otimismo da vontade, mas o ceticismo da razão e do que está acontecendo. Nós só vamos sair desta crise quando entenderem que é preciso tratar da saúde em primeiro lugar e da economia junto com a saúde, que uma fertiliza ou prejudica a outra. E é nesse sentido que você, Jusseir Ramalho, com o seu público ouvinte, devemos trazer a razão, a lógica, a racionalidade fundamental de que o Brasil tem que sair dessa polaridade que vem há tantos anos equivocadamente, tratando as questões dos acontecimentos sociais, políticos e institucionais brasileiros para gerar a unidade, direção e unidade de comando. Sem um grupo de comando unificado da crise e de unidade, direção, de metas comuns, de propósitos convergentes, nós vamos continuar patinando e medidas que são corretas que o governo federal está fazendo, que os estaduais estão fazendo também, não se fertilizam, não geram sinergia, exatamente porque um acaba negando o outro e um acaba dissipando energias e, com isso, quem está sofrendo é a questão da saúde que não se resolve e a questão da economia que se agrava. E como não poderia faltar também outro nordestino, eu convido agora o professor e administrador Daniel Paulino, diretamente do Ceará. Olá, Jusseir, tudo bem, cara? Uma honra estar falando com você novamente e queria trazer uma mensagem para você nesse tempo de hoje que a gente está passando. Nós estamos passando por uma tribulação muito grande na vida, empresas estão fechando, pessoas perdendo emprego, pessoas que não sabem o que fazer, mas o que eu digo é o seguinte, tenha fé. Tenha fé que isso passa porque desde que o mundo é mundo, crise existe. Desde quando descobriram o Brasil, a crise existe. Nesse momento, a gente está falando de crise não só econômica, mas uma crise na saúde. Mas a mensagem que eu tenho para isso é simples, eu já disse, tenha fé. Tudo isso vai passar. Aproveite esse momento com sua família, consigo mesmo, e veja coisas que você antes não podia ver. Veja como você pode melhorar em alguma coisa, como você pode aprender algo novo, ou como você pode dar mais atenção a pessoas que você, por causa do trabalho ou outras coisas, você não estava tendo muito tempo. E afinal de contas, como diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, vamos confiar na única pessoa que tem o poder de fazer com que isso tudo passe e vai passar logo. Vamos confiar em Deus, ter fé e fazer nossa parte e deixar Deus fazer a dele que com certeza isso tudo vai passar. Um grande abraço para todo mundo e fiquem com Deus. e vamos ouvir mais uma dica. Grande amigo Jússia e Ramalho, tudo bem? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de participar aqui, você está participando do seu programa, a fim de conversar um pouco sobre esse cenário momentâneo que estamos passando da pandemia Covid-19, que está afetando os empresários, os trabalhadores de uma forma geral pelo Brasil e pelo mundo. eu enfatizo aqui que eu sou um grande fã da sua história de vida, Jússia e Ramalho, do seu case de superação, do seu trabalho, acho que todos nós precisamos um pouco dessa garra, dessa motivação adicionados, é claro, a um pouco de atitudes, de ações colocadas em práticas para transpor esses momentos e dificuldades da melhor maneira possível, reduzindo as consequências após esse período. Então, uma forma de equalizar, tentar equalizar nosso fluxo de caixa justamente pelo momento onde a entrada de recursos está prejudicada. Gente, gaste energia da sua empresa, gaste a sua energia, foque naquele produto que mais te traz rentabilidade no momento. Aquele produto que é necessário por vezes justamente para chamar a cliente, mas não te traz tanta rentabilidade, coloque em segundo plano. Foque a energia da sua empresa. a energia dos seus funcionários, a sua energia em produtos e serviços que mais te trazem rentabilidade e que vai te trazer mais saúde financeira durante esse período. Busque sempre parcerias. Mesmo aqueles parceiros que são concorrentes que o público alvo é igual, similar. Vamos supor que tenha algum produto na sua gôndola em que seja pouco vendável. Certo? Mas no seu parceiro, no seu concorrente, ele é mais vendável. Por que não transferir esse produto para a gôndola do seu parceiro de uma forma que depois conversar sobre comissão, comissionamento, entendeu? Ou parceria da troca de informações, troca de conhecimentos. Gente, é importante nesse período. a gente tem que somar nesse momento, não diminuir. Entendeu? Então, não tratar com picuinhas ou com diferença aquele concorrente seu se unir. Isso é importante. Gente, um grande abraço. Muito obrigado pela participação. Jússia e Ramalho, sucesso aí, meu querido. E o Mando Bem vai para um rápido intervalo, mas a gente volta rapidinho. Use todos os recursos disponíveis a seu favor. Podem até serem muito poucos, mas é com eles que você vai superar esta crise.